Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom estar aqui com você mais uma vez em nosso super canal Liderança de Sucesso. Olha, hoje eu queria fazer uma pergunta para você. A pergunta é, você gosta de giló? Eu queria saber, você gosta de giló? Se você gosta de giló, coloca um comentário aqui embaixo e diga, eu adoro giló. Ou talvez você odeie a giló. Coloca aqui, nesse vídeo aqui embaixo, eu odeio. Ai, é ruim demais, é horrível. Pois é. Existem coisas que nós nunca provamos e dizemos que nós não gostamos. A mesma coisa acontece com pessoas que elas nunca aplicaram e nem experimentaram o trabalho de célula e de discipulado para ver como que é e vem dizer que isso não é de Deus. Existem pessoas que elas não têm um pingo de ideia de o que acontece dentro de uma célula, o que acontece com o discipulado. E saem falando por aí um monte de asneira, um monte de besteira, sem nunca ter experimentado o que é uma igreja em célula. O tamanho da relevância que o discipulado um a um e o trabalho em célula traz para a vida das pessoas, para a restauração da vida das pessoas. Sabe o que eu tenho aprendido? Que eu nunca posso falar mal de algo que eu não conheço. Eu nunca posso dizer que eu não gosto de algo que eu nunca experimentei. E eu lembro que quando eu era criança, minha mãe dizia, meu filho come giló, come repolho. Eu falava, mãe, eu não gosto, eu não gosto. Até que ela me ensinou isso. Prova primeiro e depois você vai dizer se você gosta ou se você não gosta. E eu posso contar para você, eu adoro giló. Eu amo giló. Eu adoro repolho. Mas porque um dia eu provei. Então eu queria dizer uma coisa para você. Se você não conhece o que é uma igreja em células, eu queria desafiar você. Fique em uma igreja, congregue em uma igreja em célula e frequente uma célula que seja saudável pelo menos três meses para você ver o quanto que a sua vida vai ser abençoada com a vida de Deus, com a presença de Cristo dentro de uma célula saudável. O quanto que isso traz edificação para as pessoas. Tente participar de uma igreja onde funciona o discipulado um a um e peça para que uma pessoa séria da igreja, ela possa discipular você, cuidar da sua vida semanalmente orando para você, para você ver o quanto que o discipulado é uma bênção. E agora, eu queria falar, tudo isso é algo que está na Bíblia. O discipulado é uma ordenança de Jesus. Jesus falou em Mateus capítulo 28, versículo 18. Ide e fazei discípulos. É um mandamento de Jesus. As células, que são as reuniões nos lares, elas sempre aconteceram na igreja primitiva. Diz Atos 2 que o povo reunia constantemente no templo e nas casas. Se reuniam no templo e nas casas. Isso são as células. Eu queria desafiar você a participar de uma igreja em célula e ver o quanto que isso vai abençoar a sua vida. Beleza, cura? Então, eu queria saber o seu comentário sobre o Giló. Coloca aqui embaixo. Você gosta de Giló ou você odeia Giló? Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Dá um joinha. Compartilha esse vídeo para poder abençoar outras pessoas. Vai ser muito bom poder ter você fazendo parte da minha lista exclusiva de amigos. É só você clicar aqui embaixo e aí nós já temos você fazendo parte. Um beijo grande. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.